Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes a mais uma edição do ciclo de conferências e aulas abertas de China e Ásia-Pacífico. Penso que já podemos fazer um balanço, ainda que provisório, desta iniciativa, um balanço muito positivo, quer do ponto de vista qualitativo, quer quantitativo. Esta tarde tivemos a oportunidade de ouvir o professor Tosh Minohara, a professora Raquel Freire, mas ao final da tarde ouvimos o professor Vasco Rato falar sobre as tensões das relações sindo-americanas, uma intervenção, e agora vamos ter a oportunidade de ouvir o doutor Leonid Ferreira falar sobre as Coreias. Nestas intervenções temos ouvido falar muito sobre a Guerra Fria, ou a Nova Guerra Fria, e este é precisamente a Velha Guerra Fria, é um dos temas em aberto da Velha Guerra Fria, e vamos ouvir então falar do doutor Leonid Ferreira sobre este tema. Desejo a todos uma boa ação, passo a palavra ao professor Luís de Meio. Obrigado. Muito obrigado doutor Luís Cunha, em nome também das duas entidades que organizam quer este ciclo de webinars China e Ásia-Pacífico, quer o curso de estudos avançados sobre Ásia-Pacífico, gostaria de dar as nossas boas-vindas ao ilustre convidado doutor Leonid Ferreira, que vou já apresentar, saudar também todos os nossos alunos e participantes nesta sessão, recordar que este ciclo se iniciou no dia 6 de maio, tivemos o privilégio de ter inúmeros especialistas, quer portugueses, quer estrangeiros, o doutor Luís Cunha referiu três sessões que decorreram hoje mesmo antecedendo esta sessão com o doutor Leonid Ferreira e na próxima semana, depois precisamente uma semana, no dia 1 de julho, terminaremos este ciclo à tarde com uma conferência e dois painéis sobre China e países de língua portuguesa e depois à 6h30, uma sessão minha, aula aberta, intitulada O Fator China na Nova Ordem Mundial, para o qual naturalmente estão todos os convidados a participar. Queria também salientar, recordar, sublinhar que esta sessão está a ser gravada com a autorização prévia do nosso convidado e por isso chamo a atenção para o facto dos participantes que não queiram ver a sua imagem ou som voz gravados, que mantenham os vídeos e o som desligado durante toda a sessão, inclusivamente no período de debate de questões. Caso queiram mesmo assim participar com questões e comentários, poderão sempre fazê-lo, se não de viva voz, utilizando o chat ou bate-papo que está no fim da barra do Zoom. Renovando os nossos agradecimentos ao doutor Leonidio Ferreira, faço uma brevíssima apresentação do seu extenso e prestigiante currículo. O doutor Leonidio Ferreira é licenciado em Comunicação Social, mestre em estudos americanos e doutorando em História Contemporânea. É diretor do Diário de Notícias, é jornalista desde 1992, com reportagens em muitos locais do mundo, nos Estados Unidos, Israel, Irão, e Índia, China e Japão. Por várias vezes visitou a Coreia do Sul e por isso estamos todos com grande expectativa em ouvir esta palestra sobre, no fundo, o milagre da prosperidade da democracia na Coreia do Sul sob a ameaça da dinastia Kim. Leonidio, os nossos agradecimentos. Passo imediatamente a palavra. Obrigado, Luís. Obrigado a todos que estão a assistir. Como foi dito, eu sou jornalista do Diário de Notícias, Policiário de Política Internacional e nos países tive a oportunidade de estar em reportagem, foi a Coreia do Sul. Nunca tive a oportunidade de estar na Coreia do Norte, tenho pena disso, nunca se proporcionou. O máximo tive na Coreia do Norte foi que lá adentro é possível passar aquela linha que se vê cá fora, saliente no chão, que faz a diferença entre as duas pareias. Mas eu e... Leonidio, estamos a ouvir com alguns forços. Exato, temos uma lista que é como ponto de partida para esta reflexão. Vamos fazer só uma... Vou só fazer então uma opção. Vou... Se me derem... Por exemplo, eu vou passar do Wi-Fi para dados, para que seja mais qualidade, está bem? Ok. Que... A voz agora está melhor, Luís? Está tudo perfeito. Estamos a ver e ouvir bem. Obrigado. Muito bem. Vou usar a minha experiência como jornalista para vos falar da Coreia do Sul e sobretudo deste milagre que é a prosperidade e a democracia da Coreia do Sul numa ameaça permanente da dinastia aqui no Norte. Exatamente essa é a constante da Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia do Sul, desde o momento em que nasce, em 1948, tem um processo muito complicado. Tem um processo que passa por má afirmação enquanto Estado, é um processo que passa por uma ligação de sobrevivência aos Estados Unidos, passa para sobrevivência a uma guerra de agressão da Coreia do Norte, passa por ditaduras militares e chega à democracia no final dos anos 80, início dos anos 90 e consegue também uma prosperidade enorme que é aquela que nós conhecemos hoje e que faz da Coreia do Sul a décima primeira, a décima segunda maior economia mundial. Já vamos falar do segredo deste sucesso, mas dizer que este sucesso está sempre com uma sombra permanente sobre ele. E é a ameaça, e eu não diria aqui apenas da Coreia do Norte, mas a ameaça da dinastia Kim. Porque se a Coreia do Sul vai sofrendo várias transformações ao longo destes 70, 75 anos, a Coreia do Norte tem uma constante, que é a mesma família dominar o país, os descendentes de Kim Il-sung, primeiro Kim Jong-il e o Kim Jong-un, manterem a liderança da Coreia do Norte e terem claramente não só uma obsessão de reunificação da Península, como uma vontade de resolver aquilo que Kim Il-sung não foi capaz de resolver em 53, quando atacou a Coreia do Sul e quando esteve por duas ocasiões à beira da vitória total e da reunificação pela força. É curioso que nós estamos a ter aqui esta conferência e amanhã assinavam-se os 70 anos do início da Guerra da Coreia. Ou seja, o momento em que as forças do Norte Comunista cruzam o famoso paralelo de 38 e tentam a reunificação pela força e, como eu já disse, num primeiro momento estiveram prestes a conseguir, uma segunda vez estiveram também muito prestes a conseguir. Mas talvez seja uma boa ideia olharmos um pouco para trás. Para trás em que sentido? Temos uma Coreia que durante muitos anos foi um reino praticamente ermita. Não é por acaso que a própria Coreia do Norte, às vezes, tem esse epíteto. A dinastia Shosun, que governou durante 600 anos a Coreia, praticamente cortou os laços com o exterior, com exceção da China. E isso de tal forma que é o nome de um reino mais antigo, de uma dinastia mais antiga, a Koguryu, que acabou nas línguas ocidentais, por dar este nome de Coreia que nós usamos hoje em dia. Os coreanos a si próprios, os do sul, chamam-se Han. Os coreanos do Norte usam este nome ainda de Shosun, de referência ao Estado que havia na Península antes da colonização japonesa de 1910. E estou a falar da colonização japonesa de 1910 porque ela é essencial para perceber a divisão da Coreia. Ou seja, o expansionismo japonês que se dá a partir de meados do século XIX, quando os japoneses é forçados a abrir ao mundo, mas ao mesmo tempo percebe a vantagem de imitar o Ocidente e de copiar o seu modelo de industrialização, torna esse Japão extremamente poderoso e na sua expansão na Ásia, a Coreia é claramente um objetivo prioritário. Um dos grandes heróis da Coreia é o Almirante Yu Sushin, que no século XVI conseguiu repelir uma invasão japonesa. Portanto, não é do século XX esta cobiça japonesa pela Coreia, tem um passado e, portanto, ela concretiza-se no início do século XX e em 1910 a Coreia torna-se uma colónia do Japão. Uma colónia que é tratada e subjugada com bastante violência. Uma colonização, por exemplo, do Japão em Taiwan foi claramente mais branda, mais no sentido de japotunizar os taiwaneses do que aquilo que aconteceu na Coreia, onde foi uma colonização mais dura. Chegamos a 1945 e temos a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e uma necessidade de resolver o futuro da Coreia, da Península. E é uma solução baseada de contas num mapa da National Geographic em que um militar americano faz um traço no Paralelo 38 e, portanto, fica aí definido que a norte do Paralelo 38 os soviéticos recebem rendição, a sul do Paralelo 38 quem recebe são os americanos. É preciso, inclusive, um compasso de espera da parte dos soviéticos porque eles já estão nas fronteiras da Coreia quando o Japão se rende e os americanos ainda precisam de pôr tropas na Coreia para aceitar finalmente a rendição do Japão também na Coreia. E, portanto, sabendo nós que no exato momento em que acaba a Segunda Guerra Mundial já está a nascer a Guerra Fria, a Coreia rapidamente se torna um dos palcos dessa Guerra Fria. Em 1948 os dois países são proclamados, a República Popular Democrática da Coreia no Norte e a República da Coreia no Sul. Automaticamente tem os seus protetores, a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro e, a partir de 49, quando a Revolução Comunista na China triunfa, também a proteção da República Popular da China sobre a Coreia do Norte. E é com esta proteção da República Popular da China, portanto, no ano imediatamente a seguir ao triunfo de Mao na China, que Kim Il-sung considera que tem condições para tentar a invasão e a reunificação pela força. Conta-se também que há erros na administração americana, numa célula de exposição do perímetro de defesa dos Estados Unidos, dos seus interesses na Ásia Oriental, que um mapa esquece a Coreia, uma linha vermelha das zonas a proteger esquecem a Coreia e, portanto, dão um sinal a Kim Il-sung que poderá fazer essa invasão sem ter uma retaliação americana. Vai ter essa retaliação americana e, por isso, é que o conflito que começa a 25 de junho de 1950 vai ser arrestado durante três anos. Vai haver um envolvimento muito forte da China, um envolvimento mais discreto da União Soviética e os Estados Unidos conseguem envolver-se sob a cobertura da bandeira das Nações Unidas. E é aqui que é muito curioso porque partimos do... podemos colocar aqui a questão, se não repararmos alguns problemas históricos, que é como é que é possível que o Conselho de Segurança da ONU, em 1950, onde estariam a Moscou e a Pequim autorizam uma intervenção da ONU nas Coreias. Bem, aqui é preciso ter em conta que não só quem estava representado no Conselho de Segurança não era o governo comunista de Pequim, era o governo de Shem Ka-shek, que tinha acabado de se refugiar em Taiwan, como, por uma coincidência, a União Soviética protestante contra essa permanência do governo de Shem Ka-shek no Conselho de Segurança da ONU se tinha retirado das discussões no Conselho de Segurança. E, portanto, a oportunidade foi aproveitada pelos Estados Unidos que conseguiram um voto do Conselho de Segurança da ONU para enviar uma força para a Coreia. A maior parte dos combatentes foram americanos, mas havia muitos aliados dos americanos envolvidos e países tão diferentes como, por exemplo, Luxemburgo. Eu recordo ter visitado um cemitério da ONU em Busan, no sul da Coreia, e havia duas campas de soldados rus e empregueses. Portanto, houve aqui uma panóplia de países que, sob a bandeira da ONU, vieram ajudar a Coreia do Sul a resistir. A guerra acaba em 1953 e a guerra acaba praticamente no empate. Ou seja, se olharmos para a fronteira entre as duas Coreias, ela claramente já não é o paralelo 38, não é uma linha reta, é um traçado que, apesar de tudo, não se afasta muito do paralelo 38. E é aí que eu quero usar a minha experiência jornalística para vos dizer que, quando tive a oportunidade, a primeira vez, de visitar a chamada DMZ, a zona desmeditalizada, sente-se realmente que se está a entrar numa outra época. Estamos a falar de uma linha de 250 quilómetros de extensão, que vai do Mar do Japão ao Mar Amarelo, portanto, cruza toda a península coreana, faz a divisão integral das duas Coreias, e que tem uma largura de 4 quilómetros, 2 quilómetros para cada lado. Como eu disse há pouco, naquele céu do pavilhão em Pamojono, pelos pavilhões azuis, estamos exatamente 2 quilómetros para cada lado, e na verdade, a Coreia do Norte só começa 2 quilómetros depois, e a Coreia do Sul também só começa 2 quilómetros na direção sul. E, nessa zona, que é possível visitar, e uma das surpresas que eu tive, que mostra como às vezes há surpresas perante aquilo que mesmo assim é a maior tensão mundial, esta fronteira, que é considerada a mais perigosa do mundo, é acessível a jornalistas, é acessível a visitantes internacionais, como ainda há pouco o presidente Donald Trump esteve lá, e até foi convidado a cruzar para o outro lado, brevemente, mas estava lá eu na primeira vez que visitei, e de repente chega um grupo de turistas. E é possível turistas visitarem a DMC, através de uma inscrição prévia e mostrando o passaporte, e presumo que há uma checaixa de segurança, mas também não muito exigente, e portanto, de repente temos a fronteira mais perigosa do mundo, onde já houve vários incidentes complicados, incidentes com trocas de tiros, com fugas, nomeadamente da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, mas onde os turistas, apesar de serem muito aconselhados a não fazer gestos bruscos, a não ter atitudes hostis, e a limitar um pouco o uso das câmeras fotográficas, podem estar. E o que é que se vê na DMC? Sobretudo na Joint Security Area, que é aquela onde ficam estes pavilhões azuis. É uma zona onde, ao contrário do resto da DMC, que está completamente minada e tem um forte efetivo militar e da filharia, é uma zona onde só estão autorizadas as armas ligeiras, exatamente para evitar qualquer tipo de tensão, ou que a tensão pelo menos se torne mais grave. E portanto, nesse local, em Pamunjón, quem está ali consegue perceber os soldados sul-coreanos em posse de defesa, e consegue ver também do outro lado, na escadaria em frente, diria talvez 50 a 100 metros no máximo, consegue ver soldados norte-coreanos, uma farda acrestanhada, olharem para quem está do lado sul. E tal como há visitas no lado sul, também há visitas no lado norte, claro que eram muito mais frequentes no tempo da Guerra Fria, porque a Coreia realmente no norte tinha vários aliados, neste momento é um país muito isolado, mesmo a China tem uma relação complicada com a Coreia. Desta minha experiência de ver esta fronteira entre as duas Coreias, percebe-se logo uma diferença essencial. A instalação que está no lado norte é um edifício de traça antiga, podemos dizer que há uma arquitetura estalinista, e do lado sul, o edifício que está, que é muito desfotografado, porque as fotos que nós realmente vemos são as fotos tiradas do sul para norte, o edifício que está no lado sul é um edifício extremamente moderno, um edifício que não destruiria em Seul. E isto sintetiza de certo modo o que foi a evolução das duas Coreias. Temos uma Coreia do Norte que tem mais recursos naturais. No tempo da colonização japonesa estava aí o essencial da indústria. Temos uma Coreia do Sul com menos recursos, mas que pela ausência desses recursos teve que fazer um esforço de desenvolvimento também diferente. Falámos da Guerra da Coreia, ela acaba em 1953. Os dois países estão muito destruídos. Conheço um chefe da comunidade coreana em Portugal, o Sr. Won, que está cá há quase 50 anos, nasceu na altura da guerra. Ele conta-me que os coreanos da geração dele são todos de estatura muito baixa, porque realmente havia escassez de alimentação, havia subnutrição, o país estava claramente destruído e realmente nota-se hoje que as gerações posteriores de sul-coreanos têm uma estatura completamente diferente. Há pessoas muito mais altas do que esta geração que nasceu naqueles anos terríveis da guerra, porque foram anos mesmo de sofrimento. Mas é a partir do final da guerra em 1953 que a Coreia do Sul começa a construir o seu milagre. Tal como o Japão, derrotado em 1945 e destruído em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial, beneficiou da guerra da Coreia para se desenvolver, os americanos usarem o Japão como base para a intervenção na Coreia. Há também, à medida que o conflito no Vietnam vai se desenvolvendo a partir dos anos 50 e 60, também, de alguma forma, a Coreia consegue tirar o benefício de ser a plataforma dos Estados Unidos na Ásia Oriental, justamente pelo Japão. Há outras situações também que ajudam ao desenvolvimento da Coreia, nomeadamente inimizações de guerra pagas pelo Japão, que são usadas para investimento muito forte em infraestruturas na Coreia do Sul e também uma certa preferência dos Estados Unidos para que os produtos norte-coreanos possam entrar no mercado dos Estados Unidos numa situação também preferencial. E, portanto, ajudando a economia do seu aliado a desenvolver-se. E aqui há um nome que é preciso ter em conta, se a Coreia, nos anos da guerra, a Coreia do Sul nos anos da guerra, era liderado por Sigmund Ri, um homem que tinha estado vivido nos Estados Unidos, portanto muito próximo dos Estados Unidos, mas que era um dirigente civil, a partir de 1961 a Coreia do Sul passa a ser governada por um regime militar, do General Parque. E o General Parque é aquilo que podíamos chamar uma espécie de déspota iluminado, ou seja, governa com mão de ferro, não dá liberdades aos sul-coreanos, mas consegue imprimir um papel do Estado na economia que dá taxas de crescimento fantásticas à Coreia do Sul e que permite ao país começar a ganhar terreno no desenvolvimento, tanto que nos anos 70 finalmente se inverte a situação de inferioridade em relação ao Norte. Ou seja, acreditando nas estatísticas do Norte, e aqui há sempre uma dúvida, pelo menos até ao final dos anos 70, a Coreia do Norte seria mais rica do que a Coreia do Sul. Os tais recursos naturais, a tal indústria que ficou do tempo ainda dos japoneses, mas a partir dos anos 70 a economia aberta, a economia virada para o exterior da Coreia do Sul começa a ter resultados muito superiores àquilo que tem a economia fechada, centralizada da Coreia do Norte. Atenção que a economia da Coreia do Sul também de certa forma é centralizada, pelo menos com muita planificação estatal e também com um grande papel dos grandes conglomerados industriais, o mais famoso é claramente a Samsung, que é capaz de fazer desde telemóveis a navios, a petroleiros, passando por arranha-céus. E portanto, estes grandes conglomerados industriais sul-coreanos, que geralmente pertencem a famílias, são grupos familiares, como a família Li, que controla a Samsung, conseguem também fazer uma aliança com o Estado sul-coreano e num reforço mútuo fazem o país avançar e também se tornam cada vez mais poderosos enquanto conglomerados. Chegamos aos anos 80 e os protestos que sempre houve na Coreia do Sul, ou seja, entretanto o presidente de parque é assassinado e outros militares com menos carisma acabam por assumir o poder, o regime militar começa a ser contestado na rua pelos estudantes, sendo que isso não é novidade, ou seja, os estudantes e também os trabalhadores dos grandes sindicatos sempre mantiveram uma tradição de contestação na rua. Essa contestação, curiosamente, também era muito apoiada ou pelo menos protegida pela Igreja Católica. A Coreia do Sul tem 25% de cristãos e ao contrário de outros países da Ásia, como as Filipinas ou Timor, não é um resultado da colonização ocidental. A Coreia nunca foi completamente colonizada pelo Ocidente. É uma curiosidade dos coreanos que entraram no século XVIII em contato com os jesuítas em Pequim, que, uma curiosidade pela chamada filosofia ocidental, que vai trazer o cristianismo para a Coreia. Inicialmente ele era perseguido, a partir de um certo momento, passa a fazer parte também da sociedade coreana e a Igreja Católica acaba por ter também um apoio importante na proteção desta contestação ao regime militar coreano nos anos 80. E acontece algo extraordinário nos anos 80, que é, aos estudantes e aos trabalhadores juntam-se aquilo que eles chamam hoje de mães de família. As mulheres de 30, de 40 anos, de repente estão também na rua a protestar contra o regime militar sul-coreano. E, a partir desse momento, percebe-se que há uma maioria da sociedade claramente a favor de uma transformação. Há negociações entre o regime militar e os dirigentes da oposição e há uma espécie de acordo tácito para que os Jogos Olímpicos de 1988, aqueles em que Rosa Mota foi campeã da maratona e que faz com que a Lido seja uma figura muito popular na Coreia, esses Jogos Olímpicos acabam por ser uma espécie de ponto de transição. A Coreia mostra-se ao mundo, mostra-se ao mundo triunfante e, a partir daí, também se abre e caminha rapidamente para a democracia. Quando a Coreia do Sul chega à democracia, e esta democracia, como eu disse, vem acompanhada da prosperidade que começa durante o regime militar, existem líderes como Kim Dae-jung, que são figuras que querem um certo compromisso com o Norte, querem diálogo com o Norte, não querem uma perpetuação do conflito de 1953. E aí que há a primeira cimeira intercoreana, mas que, na verdade, não traz grandes resultados, porque lá está, do outro lado, está a dinastia Kim, e a dinastia Kim não deixa de ter esse sonho de governar toda a Coreia. E quando eu digo que dinastia Kim, já não estou a falar apenas uma perspectiva metafórica, ou seja, como os Assad na Síria, que o governo passa pai para filho, mas estou a falar já numa perspectiva do nacionalismo, do comunismo norte-coreano, ter-se transformado rapidamente num nacionalismo coreano, num nacionalismo coreano, que encara está esta família dos Kim, como uma espécie de nova dinastia líder, quase como os novos monárquicos do país. E por isso é que se explica muito as lendas como a origem mítica onde é que nasceu Kim Il-sung, e mesmo esta necessidade de Kim Jong-un se mostrar a cavalo, a cavalo grande das montanhas sagradas da Coreia, do Norte e da Coreia em geral. E, portanto, temos uma Coreia do Sul a chegar à democracia, uma Coreia do Sul cada vez mais aberta ao mundo, uma Coreia do Sul onde, por exemplo, um português antes desta pandemia podia passar 90 dias sem qualquer tipo de visto, vestindo aterrado no aeroporto de Cheon, junto a Seul, comparado com uma Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, por exemplo, o país mais fechado do mundo. Acontece, então, que esta Coreia do Sul próspera vive sob uma eterna chantagem desta dinâmica Kim, que a partir de um certo momento desenvolve armas nucleares, como nós sabemos, mas na verdade a chantagem não precisa de ser nucleares. A artilharia convencional norte-coreana é suficiente para provocar uma destruição e uma mortandade de milhares em Seul. A capital sul-coreana, com mais ou menos 9, 10 milhões de habitantes, estando com Portugal, o país tem 50 milhões, mas 10 milhões estão concentrados ali em Seul, na Grande Seul, está apenas 150 quilómetros da CELB-DMZ, o que significa que o pedril convencional militar norte-coreano é suficiente se for ativado para causar uma destruição enorme em Seul e pôr em causa toda esta prosperidade sul-coreana. O que é surpreendente e admirável é até que ponto é que a sociedade sul-coreana se habituou a viver sob esta chantagem permanente. Ou seja, quem visita a Seul percebe que não havendo o único sul-coreano que ignore esta ameaça, basta andar no metro de Seul e perceber que existem máscaras antigais e que existem instruções como se refugiar se houver um conflito. Mas a sociedade sul-coreana decidiu viver normalmente apesar de toda esta situação de tensão. E temos esta situação de tensão, agravou-se muito por volta de 2014-2015, coincidiu com os ensaios nucleares norte-coreanos desenvolvidos por Kim Jong-un, mas ao mesmo tempo, curiosamente, a Coreia do Sul elegeu para presidente a senhora Park, que é filha do antigo presidente Park. Ou seja, a democracia coreana, que não permite mais do que um mandato presidencial, uma democracia que é muito competitiva, tem dois grandes partidos, um mais centro-esquerda, um mais conservador, acaba por, de repente, pôr no poder uma mulher que chegou a ser a primeira-dama da Coreia do Sul, porque a mãe tinha sido assassinada e, portanto, durante algum tempo, a senhora Park, que quando jovem, acabava por fazer o papel primeira-dama quando o pai era presidente. Ora, por isto passado ou não, a tensão entre Kim Jong-un e a senhora Park foi crescendo, os contatos entre as duas Coreias desapareceram, mesmo os pequenos investimentos sul-coreanos na Coreia do Norte para ajudar a Coreia do Norte foram desaparecendo e, sabendo-se que a Coreia do Norte, apesar de tudo, não era monolítica, depois das grandes fomes nos anos 90, derivadas de mais colheitas, tinha feito uma certa modernização, tinha aceitado algum tipo de economia privada, tinha aceitado mesmo algum tipo de investimento estrangeiro, a Coreia do Norte, mesmo assim, precisava desesperadamente e precisa desesperadamente da solidariedade da Coreia do Sul. A eleição do presidente Moon, que vem desse campo mais de centro-esquerda, portanto, do campo dos antigos oposicionistas ao regime militar, do campo daqueles que já uma primeira vez tinham tentado fazer uma espécie de negociação com a Coreia do Norte, o presidente Moon acaba por lançar o desafio aos norte-coreanos para que haja novamente diálogo. Há um momento em que isto parece completamente improvável, porque coincide com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e, sendo Donald Trump o presidente do principal aliado da Coreia, Donald Trump inicia uma escalada verbal com o Kim Jong-un, que não permite, na altura, ter grande esperança que houvesse algum tipo de entendimento entre os coreanos. Mas, como mais uma vez vimos, isto, a política internacional muitas vezes está cheia de surpresas e, pouco antes da mudança, da passagem de 2017 para 2018, há um sinal de boa vontade e crime de Jong-un. A sua irmã acaba por visitar a Coreia do Sul. Atletas norte-coreanos participam nos Jogos de Inverno na Coreia do Sul e, de repente, cria-se um clima de álcool que envolve, surpreendentemente, o próprio Donald Trump, que acaba por ter uma cimeira com o Kim Jong-un, uma cimeira que hoje se percebe que não teve resultados práticos. De forma alguma, Kim Jong-un tem vontade de desistir do arsenal nuclear, porque sabe que isso é a maior salvaguarda da sobrevivência do regime. Por outro lado, Donald Trump precisa que, de alguma forma, Kim Jong-un ceda no arsenal nuclear para poder reclamar a vitória. Quem está preso neste diálogo complicado entre Estados Unidos e Coreia do Norte é a Coreia do Sul e o Presidente do Mundo. O Presidente do Mundo, já durante esta pandemia, teve grandes elogios pela forma como conseguiu lidar, numa primeira fase, com o vírus e houve umas eleições legislativas em que o seu partido teve uma maioria claramente renovada. As coisas agora começam novamente a ter problemas e, ao mesmo tempo, chegavam problemas novos à Coreia do Sul, que é ameaças de regresso à guerra, ou pelo menos ameaças belicistas da parte, novamente, da Coreia do Norte. Por coincidência ou não, nesta véspera de assinalarmos os 70 anos do início da guerra, veio a informação que a Coreia do Norte suspendia as hostilidades militares contra o Sul. É preciso ter cuidado com este tipo de linguagem belicista da Coreia do Norte, porque ela é muito mais belicista do ponto de vista verbal do que na prática. O que significa que há quem tenha que estudar o próprio vocabulário usado e de onde ele vai. E aquilo que se sintetiza muito sinteticamente é que, no fundo, a irmã de Kim Jong-un está, neste momento, a fazer o papel, diríamos, de polícia mau e Kim Jong-un apareceu a fazer o papel de polícia bom. Ou seja, dar a hipótese à Coreia do Sul de voltar ao diálogo, esperando que essa levante sanções e ajude finalmente a economia. E, creio eu também, numa certa perspectiva, que os Estados Unidos voltem, de alguma forma, a acreditar no diálogo com a Coreia do Norte. Agora, aquilo que eu quero enfatizar é este milagre, efetivamente, da Coreia do Sul, um país que, com esta ameaça permanente de conflito, que obriga a ter uma despesa militar muito, 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 muito importante, consegue não só ser competitiva do ponto de vista económico, como construir uma sociedade aberta, uma sociedade inclusive que exporta modelos até de comportamento. Toda a gente conhece o fenómeno da música K-pop, o fenómeno das novelas coreanas, que são populares não só em toda a Ásia Oriental, como também na Europa e nos Estados Unidos. E, sintetizando, esta prosperidade ser conseguida em democracia, pelo menos a partir dos tais Jogos Olímpicos de 88, esta prosperidade ser conseguida, apesar da permanente chantagem da dinastia do Scheme, é realmente algo admirável. Eu ficava por aqui e agora podíamos começar, talvez, com um momento mais de debate. Obrigado, Leonidio. Peço as nossas habituais palmas via Zoom para o nosso convidado, que é a forma de exprimirmos a nossa gratidão por esta bela intervenção e que nos obriga a algumas reflexões. E abrimos então o período de debate, de questões. Podem colocá-las de viva voz. Aliás, podia, para quem não se importar de o fazer, que abrissem os vídeos para nós. Podemos ter aqui uma forma mais interativa, em vez de estarmos a falar para fotografias e para nomes. Mas podem fazer-o viva voz ou então via bate-papo, conforme entenderam. Quem quer fazer a primeira questão, o comentário? E Holanda? Força. Ligar o som. Ligar o som. Tem toda a razão. Consegue ouvir-me? Sim, perfeitamente. Muito obrigada pela sua apresentação e sobretudo pelo seu testemunho pessoal daquilo que vivenciou na Coreia. Eu gostaria de lhe colocar uma questão que tem a ver com o futuro da Coreia do Norte. Nos últimos tempos, o atual dirigente da Coreia do Norte tem aparecido cada vez menos. Houve até aqueles rumores de que porventura ele até teria problemas cardíacos e, em contraposição com isso, a irmã dele, que era uma figura praticamente opaca, da qual pouco se sabia, raramente aparecia em público, tem tido uma atitude mais assertiva. Nomeadamente, dizem que terá sido, ou pelo menos de acordo com a revista The Economist desta semana, dizem que o facto daquele edifício onde se iniciaram as negociações para uma possível abertura de fronteiras entre as duas Coreias ter sido alvo de uma explosão, que obviamente, depois do propósito, levada a cabo pela Coreia do Norte, que terá sido ideia da irmã de Kim. Por isso a minha questão é, como vê, qual será a influência desta nova figura, ou pronto, não é nova, mas que é pouco presente, no futuro político da Coreia do Sul? E, nomeadamente, na sucessão, a Kim? Bem, é assim, todas as informações que vêm da Coreia do Norte são claramente suspeitas. Por um lado, porque, por exemplo, as informações que vêm dos fugitivos, muitas vezes são pessoas que têm necessidade de enfatizar certa informação para se valorizarem. Por outro lado, os próprios serviços secretos sul-coreanos, que se informam o máximo possível, também muitas vezes têm interesse em que alguma desinformação chegue cá para fora. Por isso é que nós muitas vezes ouvimos histórias mirambulantes sobre execuções na Coreia, desde figuras odiadas por Kim Jong-un a serem bombardeadas à distância para a trilharia, o que não significa que não haja uma arbitrariedade e não haja mesmo barbaridade no regime, mas é sempre preciso dar um desconto à informação que chega porque há exageros nela. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com a informação que chega da Coreia do Norte e com todas as suposições porque não deixam ser suposições. Aquilo que eu acho que é a única coisa que se pode sempre dizer com alguma segurança é que esta dinastia Kim é muito sólida. É muito sólida porque consegue fazer já duas transições de pai para filho e consegue impor-se eventuais rivais dentro da estrutura militar ou da estrutura de poder do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, esta dinastia terá conseguido, de alguma forma, ter redes de poder que a protegem da competição possa haver dentro do próprio regime. Já percebemos também que a dinastia, para se perpetuar, não se importa de eliminar membros da própria dinastia, como já aconteceu com o irmão de Kim Jong-un. E, portanto, aquilo que se sabe sobre esta irmã é que ela é a irmã mais próxima que ele tem do ponto de vista pessoal e político. Teve um grande protagonismo no processo de aproximação e normalização recentemente com a Coreia do Sul e, nestas últimas movimentações, até parece-se com uma face dura do regime querendo voltar a um clima de hostilidade, enquanto o irmão aparece a pacificar. Seria fácil de especular, e faz-se muito isto nos jornais, que, acontecendo alguma coisa aqui em Kim Jong-un, a irmã é assessora natural. Faz algum sentido. Se bem que, apesar da Coreia do Sul, por exemplo, ter tido a Presidente Park como líder, a sociedade coreana ainda é uma sociedade muito patriarcal e, portanto, a questão do mais velho, é só o mais novo, tem muita influência. Daí a fragilidade inicial de Kim Jong-un por ser um líder muito jovem, e também a questão de ser mulher numa sociedade tradicionalmente mais machista. E, portanto, estas coisas, mesmo num reino ermita e num regime supostamente comunista, hão de ter algum peso. Mas se há regime político que é arriscado de fazer previsões, é sem dúvida a 49. É completamente... Não há transparência. Esta... Sabemos que há esta continuidade da dinastia, isto significa alguma coisa muito séria, mas perceber depois o segredo da continuidade desta dinastia e até que ponto essa continuidade está assegurada é muito difícil. Devo dizer também que numa lógica dinástica sabe-se que Kim Jong-un terá pelo menos um filho, provavelmente até mais, e, portanto, se quisermos ver numa lógica puramente dinástica, haveria sucessão assegurada se alguma coisa lhe acontecesse. E a sua irmã podia ser, inclusive, uma espécie de regerpes até os sobrinhos poderem assumir o poder. Mas a dúvida aqui é, eu sinceramente acredito que a evolução do regime norte-coreano poderá acontecer de duas formas extremas. Uma queda, de repente, inesperada do regime e de estruturar-se de um momento para o outro, mas, mais provável ainda, a necessidade de desenvolvimento económico, da sobrevivência da dinastia, fazer com que haja este tal diálogo e haja a tal abertura gradual, muito, muito, muito gradual, da sociedade dando alguma margem à pequena economia privada e por aí fora. Mas tudo isto demorando muito tempo. Portanto, a minha dúvida aqui é se será a mudança caótica, que não interessa à Coreia do Sul, não interessa de maneira alguma. Há muitos estudos que comparam uma possível reunificação apressada das duas Coreias com a reunificação alemã e a verdade é que a diferença, do ponto de vista económico, entre as duas Coreias não é comparável com as duas Alemanhas. E as duas Alemanhas, apesar de tudo, tinham contacto. Os de leste não podiam visitar o ocidente, mas os de ocidente, por exemplo, podiam visitar o leste. E, portanto, havia um muito maior conhecimento das duas metades da Alemanha do que há das duas metades da Coreia. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Não vejo aqui mais nenhuma indicação a pedir a palavra. Sendo assim, aproveito eu para trocar de papéis, Leonido, e fazer-te um pedido de comentário a desenvolvimento muito recente destas notícias, que surgiram agora há poucas horas, de que Kim Jong-un suspendeu a ação militar que estava pensada contra a Coreia do Sul, na escalada que tem vindo a acontecer nas últimas semanas, vinha fazendo esta ameaça, e agora vem esta notícia de que próprio Kim Jong-un, presidente da Comissão Militar Central, anunciou que, tendo em conta a situação atual, que suspende a ação militar que estava prevista. Se o comentário te merece esta postura de quente e frio, andamos neste dejábil permanente? Sim. Dá-me a sensação que, Kim Jong-un, se olharmos para aquilo que sabemos destes anos de governação deste homem, ele não tem sido mal sucedido. Ou seja, primeiro que tudo, conseguiu afirmar-se como um líder, eliminando rivais verdadeiros ou supostos, inclusive dentro da família. Conseguiu, de alguma forma, dar ali alguma margem de prosperidade económica muito limitada à sua população, que também atonuou as pressões sobre o regime. Através dessa ligeira abertura económica, também certamente enriqueceu algumas elites do regime e, portanto, reforçou a sua posição. Mas ele precisa desesperadamente, apesar das suas armas nucleares, ele precisa desesperadamente de uma espécie de cooperação com o Sul e precisa do fim das sanções. Sanções que a própria China, o seu grande aliado, não deixe de aplicar com algumas falhas, mas não deixe de aplicar. Mas, sobretudo, precisa desta cooperação com a Coreia do Sul. Mesmo aquele projeto de empresas sul-coreanas em Kaozong, portanto, do outro lado da DMC, para trazer novos rendimentos à Coreia do Norte, nunca foi retomado. Havia um outro projeto, que era turismo, umas montanhas que ficam junto à fronteira, que trazia bastante dinheiro à Coreia do Norte. Também, apesar do diálogo, não foram retomadas. E, portanto, Kim Jong-un tem que fazer este jogo de ameaça para que a Coreia do Sul, de alguma forma, sinta que tem que dar alguma coisa, mas sabe também que, em termos de sobrevivência da dinastia, não é aconselhável um confronto com a Coreia do Sul. Não só pela proteção dos Estados Unidos, como porque, tirando a hipótese de um conflito nuclear que seria destrutivo para todos, a tecnologia e a capacidade de defesa da Coreia do Sul é bastante aconselhável. Não é por acaso que gastam uma porcentagem muito significativa do seu PIB para se defender. Eu, há pouco, quando visitei a DMC, numa segunda ocasião visitei um dos túneis de invasão que tinham sido descobertos pelos sul-coreanos há uns anos. E só a existência desses túneis, se não me engano foram descobertos três, mas é possível que haja muitos mais, eram túneis construídos com um método incrível. Ou seja, por exemplo, um ocidental um pouco mais alto tem que levar um capacete que vai bater com a cabeça sistematicamente nas rochas, porque aquilo foi escavado para que o soldado médio norte-coreano pudesse correr por ali fora, mas também não escavaram para ele ter 10 centímetros de tolerância para não bater com a cabeça. Portanto, era mesmo, é quase uma construção científica como escavar a rocha com o mínimo esforço e deixar passar os militares norte-coreanos. E, portanto, isso significa que há uma vontade permanente nas lideranças norte-coreanas da reunificação de pronté. não têm neste momento realmente meios para poder fazer isso. O mais próximo que tiveram dessa reunificação pela força foi, sem dúvida, a 25 de junho de 1950, há 70 anos, porque apanharam de surpresa a Coreia do Sul. Eu há pouco falei de Busan e a verdade é que essa ofensiva militar foi mesmo até à ponta sul da Coreia do Sul. E, portanto, Kim Il-sung, o fundador deste dia, esteve muito perto de conseguir essa reunificação pela força se os Estados Unidos não tivessem depois desembarcado. Mas dá-me ideia que neste momento o Net Kim Il-sung, mais do que sonhar com a reunificação pela força, pensa na ajuda económica da Coreia do Sul para salvaguardar o seu regime. E por isso é que eu digo, acho que a Irmã neste momento está a ser usada neste papel de polícia má para que ele possa ser um polícia bom. Mas isto é daqueles jogos que parecem muito fáceis de identificar, mas estando nós a falar da Coreia do Norte, de repente toda esta interpretação pode estar errada. Obrigado, Leonid. Tenho uma outra questão que se prende, aliás, com isto que tenho estado a explicar. Mas focando na Coreia do Sul. E a questão é um paralelismo com Taiwan. Porque fizeram ambos o processo de democratização no mesmo tempo. Ambos convivem desde a origem com a ameaça. A China de um lado, a Coreia do Norte do outro. Mas o processo de democratização na Coreia do Sul nunca pôs verdadeiramente em causa. Pelo contrário, até tem favorecido o ideal da unificação norte-coreana com a Coreia do Norte. E de uma política de apaziguamento. Que, aliás, valeu o Prémio Nobel da Paz com o antigo Presidente da Coreia do Sul. E o lugar, não nos esqueçamos, de, para o Sul-Coreano também, secretário das Nações Unidas. Em Taiwan, o processo de democratização tem tido o efeito contrário. É a ascensão dos taiwaneses que querem a identidade taiwanesa não-chinesa. E, portanto, nem querem ouvir falar da unificação que foi proclamada de uma empática. No fundo, achas que a política de relativo apaziguamento na democrática Coreia do Sul se vai manter independentemente das provocações e das situações provocadas pela Coreia do Norte. Ou, democraticamente, pode haver aqui uma mudança por algum cansaço deste jogo permanente que a Coreia do Norte obrigou os norte-coreanos a estar... Repara, como eu já disse, há dois campos políticos na Coreia do Sul que têm atitudes claramente distintas a só a Coreia do Norte. O campo que está neste momento do poder do Presidente do Mundo é um campo que acha que tem que haver um entendimento e que tem que haver aqui uma espécie de compromisso para que não haja um conflito. O campo conservador tem uma perspectiva um pouco mais agressiva. Não acredita numa invasão de invadir o Sul ou invadir o Norte, mas, claramente, por exemplo, prefere uma atitude de reforço militar para dissuadir qualquer tentativa da Coreia do Norte de ter uma operação militar. Em Taiwan, como sabes, esta discrepância entre dois partidos também existe, mas com uma diferença essencial, que é, enquanto o Kuomitang, os herdeiros de Chiang Kai-shek, pelo menos formalmente mantêm-se fiéis à ideia de uma só China, o DPP, o partido que está neste momento do poder da Presidente Tsai, não esconde que acha que Taiwan deve ter a sua própria via e, na verdade, não proclama a independência porque, do ponto de vista das consequências geopolíticas, podiam ser muito punosas para a ilha e seria um desafio não aconselhável à China de Xi Jinping. Mas eu acho que há uma outra diferença também. Nós nunca chamámos duas Chinas a Taiwan e a China, como chamámos as duas Alemanhas ou como chamámos as duas Coreias. Aliás, uma outra diferença é que as duas Alemanhas chegaram a se reconhecer uma à outra e as duas Coreias têm acento no ONU. A República Popular da China e a República da China, nome oficial Taiwan, não só nunca se reconheceram, como primeiro quando Taiwan tinha uma posição de força não aceitava a China no ONU e agora a Pequim em posição de força não aceita Taiwan sequer na Organização Mundial de Saúde ou noutras instituições. E, portanto, o conflito entre esta China partida por causa da Segunda Guerra Mundial tem um forço muito maior em alguns aspectos do que tem a Coreia e que teve as Alemanhas. Sabemos que no tempo do Sr. Presidente Ma, do Kuwaitang, houve evoluções extraordinárias. Até 2008, um avião para viajar de Taipé para Pequim tinha que ir até Hong Kong e Hong Kong é que depois partia para a China Popular. Isto apesar do dinheiro taiwanês ter sido uma das bases do desenvolvimento económico da China a partir dos anos 80. mas não havia ligações sequer diretas. Com o Presidente Ma não só houve esta normalização muito especial como inclusive no final do seu mandato há aquela selva cimeira com Xi Jinping em que eles não estão como chefes de Estado estão como líderes dos partidos que em 49 andavam à guerra civil um com o outro. mas foi uma fórmula muito interessante como permitir esta cimeira chinesa sem ser uma cimeira de chefes de Estado mas chefes de partido. Portanto, a diferença aqui... mas por lá está a Taiwan e a China apesar de tudo tem uma relação de cooperação económica hoje em dia que não existe entre as duas Coreias. Apesar deste forço político muito mais grave e diplomático nem sequer de reconhecimento nem sequer poder entrar os dois na ONU. Agora, aquilo que me parece é que se nós olharmos para as duas situações o desequilíbrio é talvez o fator que ajude a explicar melhor a diferença. Ou seja, nós temos uma Coreia do Sul com 50 milhões de habitantes e temos uma Coreia do Norte, se não me engano, com 25 milhões de habitantes. O lado, vamos chamar democrático e capitalista, é mais forte mas apesar de tudo não é uma diferença muito grande, é o dobro. Se olharmos para Taiwan e China, temos o lado comunista, entre aspas, com uma dimensão enorme comparada com Taiwan e sobretudo esta diferença de tamanho inibir qualquer tipo de diálogo de igual por igual. Aliás, a China insiste sempre com Taiwan com a proposta de um país de dois sistemas que está em Macau e está em Hong Kong com os desafios que nós conhecemos agora mas claramente que é uma fórmula pensada para duas antigas colónias para, apesar da dimensão económica de Hong Kong, pensada para territórios que não têm o historial da autonomia e em termos de informação internacional que tem a República da China baseada em Taiwan. E, portanto, se eu tivesse que dizer que mais dificilmente eu imagino uma solução sem conflito da questão de Taiwan do que imagino a tensão das Coreias manter-se mas não haver conflito. Ou seja, imagino a possibilidade, isto está nos planos das duas Coreias em termos teóricos, de uma construção a muito longo prazo de uma espécie de confederação que mantenha o sonho de unificação sem fazer perder a face a nenhum dos lados. No caso da República da China versus a República da China, pelo menos se não for o Coabitango a governar a Taipei e parece que, do ponto de vista sociológico, cada vez é mais difícil o Coabitango vir a governar a ilha, o DPP não dará passos para essa solução quando muito manterá o status quo deixando esta tensão permanente. Portanto, se dissermos, se quiseres eu posso sintetizar assim, a DMZ é a fronteira mais perigosa do mundo se tu olhares para as forças que estão de um lado do outro, para o historial do que foi a Guerra de 50-53, se olhares para o Estreito de Taiwan, onde apesar de tudo que há trocas comerciais ainda há turistas de um lado e do outro, não muitos, mas ainda há. Mas o potencial de conflito aí é muito grande porque se de alguma forma a China mexer na imagem do unificador do Partido de Justiça Chinês e de Xi Jinping pode haver consequências muito, muito, muito graves. Obrigado. O Elton tinha aqui assinalado, boa mãozinha. Elton, quero colocar uma questão ao nosso convidado. Sim, acabou por responder parte da minha questão, boa noite em primeiro lugar. Olá, boa noite. Obrigado pela explanação aqui, foi muito esclarecedor. Eu tenho uma questão muito rápida, que é se existe da parte da Coreia do Sul algum desejo ainda da reunificação das Coreias. Tendo em conta os custos, tanto financeiros, recursos humanos, unificar dois países completamente diferentes ideologicamente não seria, obviamente, tarefa fácil. existe interesse por parte, interesse real por parte da Coreia do Sul no caso de uma ruptura do regime do Kim Jong-un. Existe esse desejo, existe esse interesse, tendo em conta todos os custos e... Assim, do ponto de vista emocional não há nenhum coreano que não queira a reunificação. Estamos a falar de um povo que são mais ou menos os 35 milhões que eu falei e mais uns poucos milhões na China, na zona da China, mesmo junto à fronteira com a Coreia do Sul. Estamos a falar de um povo que tem uma cultura enorme do ponto de vista histórico, uma existência histórica de milhares de anos. Uma língua e uma cultura que, curiosamente, é distinta e bastante distinta tanto da japonesa como da chinesa. A língua coreana não é aparente nenhuma das outras duas línguas gigantes ali próximas. E este sentimento que são todos coreanos existe. Agora, existe, e aqui isto está estudado mais do lado sul-coreano, existe claramente da parte dos partidos a consciência de que qualquer reunificação vai ter que ser negociada e a longo prazo, exatamente pela diferença económica entre as duas coreanas, inclusive do ponto de vista da mentalidade, porque 70 anos de separação em que uns vivem num regime fechado e outros vivem numa sociedade completamente aberta, terá criado na mentalidade do povo coreano mentalidades diferentes que, apesar de toda a base cultural histórica, pode começar já a ter diferenças. Mas, sobretudo, a questão de nem, por exemplo, um colapso económico, um colapso político da Coreia do Norte, teria uma vaga de refugiados já à Coreia do Sul. Não é nada que a Coreia do Sul queira lidar com isso. E há quem especula muitas vezes que os grandes conglomerados sul-coreanos têm muito interesse na mão de obra mais barata na Coreia do Norte. Ou seja, pessoas com ética de trabalho coreana, com conhecimento da língua, com a mesma mentalidade confucionista e que, de repente, aqueles 25 milhões de trabalhadores a entrarem para a máquina de produção da Coreia, daria à Coreia um potencial enorme. Tudo isso é verdade. Quando se faz estudos da opinião pública, percebe-se que não há pressa pela reunificação. Exatamente porque toda a gente percebeu que uma reunificação terá custos económicos e, provavelmente, tornará a Coreia do Sul num primeiro momento mais pobre. Ou, pelo menos, existirá um nível de impostos muito elevados da parte dos sul-coreanos. Mais uma vez, a comparação com a Alemanha, em 1990, não é ideal, mas os alemães do Ocidente tiveram que pagar durante muitos anos impostos para conseguir integrar a Alemanha de Leste. E, mesmo assim, o governo da Alemanha Ocidental decidiu, em relação ao marco do Leste, dar-lhe um valor que ele, na realidade, não tinha. Exatamente para não criar uma onda de pobreza enorme no Leste num momento da reunificação. E, portanto, quando estamos a falar de uma Alemanha poderesíssima, riquíssima, com diferenças, apesar de tudo, menores do que estas diferenças que já existem nas Coreias, foi tão difícil, é claro que na sociedade coreana há essa percepção. Mas, do ponto de vista de sentir-se um único povo, de se sentirem parte de uma única nação, não tenho dúvidas que existe o sonho da reunificação, mas, ao fim dos 70 anos, acho que deixaram de ter pressa tanto os governantes como o próprio povo. Obrigado, Leonir. Zé Amar, tem a palavra. Boa noite. Antes de mais, muito grato por esta apresentação. Tem sido excelente. Eu gostaria de falar um pouco sobre as sanções económicas que foram aplicadas, portanto, a Coreia do Norte e também as negociações que foram interrompidas. Portanto, chegou a haver três encontros entre a administração Trump, o próprio Trump… A duas semanas, duas semanas, Trump e Kim, e houve mais encontros entre os dois líderes coreanos, sim, sim. Exatamente. Portanto, lembro-me que recentemente, portanto, numa notícia dava conta de que o próprio presidente dos Estados Unidos tinha enviado os parabéns no aniversário do líder norte-coreano, mas, entretanto, a minha questão queria-se focar no seguinte. A Coreia do Norte mostrou-se disponível para proceder ao desarmamento nuclear, mas os Estados Unidos, ao levantar as sanções, portanto, teria possivelmente muito menos a perder do que a Coreia do Norte. O que é que levou o retrocesso nesta fase das negociações? Porquê é que os Estados Unidos recuou? Será que percebeu que, no fundo, trata-se tudo de um grande bluff? Bem, se calhar podemos não chamar bluff, mas vamos olhar. Aqui há algumas analogias que fazem sentido. Há dois líderes que, de um determinado momento, se tornaram páreas da comunidade internacional, que é o Líbio Gaddafi e o Irakia de Saddam Hussein, que, num esforço de tentarem apaziguar a hostilidade americana, desistiram dos seus programas nucleares. Existem os seus programas nucleares e ambos foram derrubados por intervenções externas em que os Estados Unidos tiveram um papel. O Kim Jong-un tem noção de que quem tem arma nuclear tem um poder de situação enorme. Ou seja, a arma nuclear é a maior garantia de sobrevivência da dinastia Kim. As armas nucleares não são para usar, tirando Hiroshima e Nagasaki, que não foram efetivamente utilizadas, mas elas têm um poder de dissuasão tremendo e isso foi conseguido pela dinastia Kim, quando conseguiu as armas nucleares. Tem armas nucleares, não há dúvidas. A capacidade dos seus mísseis é mais discutível, mas, neste momento, não há dúvidas que têm capacidade para fazer moça na Gorda do Sul, e aí bastava a artilleria convencional, mas têm capacidade com os seus mísseis de fazer moça no Japão, nas bases americanas do Japão, em Guam, que é território americano, provavelmente no Havaí, provavelmente também na costa leste dos Estados Unidos e quem sabe mais. E, portanto, toda esta capacidade, mesmo que seja meramente teórica, significa que o regime tem uma proteção que lá está o Gaddafi e o Saddam não tinham. E por isso é que eu nunca acreditei que a Kim Jong-un uma vez fosse desistir o seu poder militar. Aliás, no Real. Aliás, mais uma vez olhando para a história, países que desistiram do seu potencial no Real são muito poucos e, aliás, têm que ser muito bem explicados. Posso dar dois ou três exemplos. A Argentina e o Brasil desistiram quando ainda iam num processo muito incipiente. O Cazaquistão desistiu por manter as armas nucleares herdadas da União Soviética seria uma carga gigantesca para o país e, portanto, o país preferiu entregá-las à Rússia e adotar uma atitude antinuclear. É uma questão prática, mas que tiveram a vantagem de tornar uma questão também de promoção da imagem do país. E depois, na minha opinião, o único caso de um país que tinha armas nucleares ou que se pensa que tinha e que desistiu delas é a África do Sul no final do Apartheid, que provavelmente destruiu as suas armas, o seu arsenal, antes da transição de poder. Portanto, achar que Kim Jong-un vai ser um líder inovador que, mantendo-se no poder, desiste daquilo que lhe dá a garantia de manter no poder, não acho que vai acontecer. Agora, ele também não precisa desistir dos armas nucleares imediatamente. O que ele precisava dar aos Estados Unidos era alguns sinais. Ele distribuiu algumas instalações nucleares, suspendeu os testes com mísseis, mas não recebeu, nem da parte dos Estados Unidos, nem da Coreia do Sul, o levantamento das sanções que estava à espera. E é nesta situação de impasse para ele que, para os Estados Unidos, é fácil de lidar. Ou seja, os Estados Unidos já perceberam que a Coreia não tem interesse em criar um conflito. A Coreia do Norte tem interesse em realmente haver este entendimento. Quem está sob pressão neste momento é, claramente, o Kim Jong-un. Ou seja, ele deu os passos todos para conseguir a tal recompensa sem abdicar do nuclear, mas a recompensa está a chegar. Ele precisa da recompensa para, de alguma forma, garantir a tal margem à sociedade, às elites do regime, que também, de outra forma, ajuda a perpetuar-se no poder. Por isso é que temos esta situação agora, que é que ele quis dar um sinal de dificuldade, quis dar uma prova de vida. Que estou aqui, ainda posso ameaçar, ainda posso estabilizar a Ásia Oriental, mas, na verdade, o que eu preciso, claramente, é que alguém dialogue comigo para que eu possa dar algum espaço. Esta questão também toda da pandemia não terá jogado propriamente a favor da sua estratégia, porque, de repente, as preocupações passaram a ser outras para a comunidade internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito bom. Pergunto se mais alguém quer aproveitar para fazer alguma questão ao nosso convidado. Luís, eu ia só fazer um alerta, desculpa lá. Sim. Eu estou com problemas de bateria, portanto, se calhar surgiria-te mais uma pergunta que terminássemos. Não quero terminar abruptamente. Não, mas às vezes temos... Não, até porque estava precisamente a perguntar, porque não havia aqui nenhuma indicação de mais perguntas. Também vamos andando para o final e, por isso, despeço-me agradecendo ao nosso convidado esta magnífica sessão, estas reflexões e conhecimentos que partilhou com todos nós, em nome da UAL e do IDN e de todos os que estivemos aqui a assistir. A esta hora tardia, um diretor de um jornal, como o Diário de Notícias, tem sempre muitos a fazer e, portanto, às vezes prolongam-se noito tempo. Neste caso, beneficiámos desta capacidade de trabalho, dos conhecimentos e da partilha. Doutor Leonidio Ferreira, que muito agradecemos. Recordo que a gravação ficará depois disponível nos sites do IDN e vou observar a UAL e que dois ou oito dias temos mais um dia, o último deste ciclo. Leonidio, os nossos agradecimentos. Obrigado, Luís, obrigado a todos os que assistiram. Ficamos em contacto a todos. Obrigado, Luís, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Com licença. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.